Foi um soro, um dramim e uma vitamina B. Complexo B, pra dar uma ribada. É, não tinha medicamento que ia doer a veia, arder, nada. Não deu tempo de mudar de sala. Vamos lá descansar um pouco, tomar uma água. Devagar, hein? Aí, ó. Tchau, tio. Bom domingo. Seu Deus, bom almoço. Vovô, vem almoçar comigo, vem. Não, não, vambora. Almoçar comigo, vem. Eu falo que eu vou almoçar. Então você não vai almoçar comigo? Vem, eu venho. Eu venho. Ó, ô. Tirar essa roupa aí, ó. Eu vou tirar. Calor, rapaz. Vambora, tirar essa roupa aí, ó. Ó o calor que tá. Já foi o domingo, já, ó. Aí, ó.